entrar no assunto patrocínio, porque não cumpriram o prazo, né? A Puma está meio braba lá, porque hoje é dia 18, né? Metade do mês é dia 15, então já passou o prazo. Já estourou um pouquinho e o pessoal da Puma está porra, não quero que atrase, não podemos atrasar a entrega das camisas, pô, e aí, como é que vai ser? piriri, pororó, e neste momento, não há nada fechado, não há nada concretizado sobre o patrocínio, no entanto, como está no título da nossa live, como está na nossa thumb, o Palmeiras tem uma proposta oficial em mãos, já está com a direção do Palmeiras há um tempo, e o valor já começou a ser vazado com relação a a Sporting Bet, que é uma empresa de casa de apostas, como já falamos aqui, né? Uma das mais antigas do mercado, se fechar com Palmeiras, eles vão comemorar o aniversário de 30 anos trabalhando com um patrocinador do Palmeiras, então uma empresa séria, uma empresa que entra, querendo ou não, naquilo que a gente falava há muito tempo, que é uma das principais questões que essa atual direção do Palmeiras quer, que é ter uma multinacional, uma empresa conhecida, que todo mundo vai bater o olho lá no Mundial e vai falar, porra, essa marca é firme, essa marca é forte, e a Sporting Bet, ela se encaixa nisso, porque é uma empresa que, porra, todo mundo conhece, todo mundo provavelmente já fez uma fezinha lá, porque é desde os primórdios, como disse aqui o quando surgiu ao viver, que é uma das pioneiras no mercado, já está operando o Brasil há muito tempo, há muito tempo, antes de aparecer outras casas, antes de a posta esportiva ser uma febre no Brasil, a Sporting Bet já operava aqui, já tinha uma receita sólida, já tinha material construído no Brasil, já tinha operação em terras brasileiras, então é a empresa que hoje está realmente com uma proposta firme na mesa do Palmeiras, ainda não está fechado, porque não é, porra, ah, fiz uma proposta, assina aí, não, tem que passar pelo jurídico, tem cláusulas, tem questão de proteção do seu patrimônio, o Palmeiras, porra, não pode sofrer, como vem sofrendo no feminino com a esportes da sorte, não é, não é, porra, chegar, assina, porque, porra, os caras são famosos, não, não é assim que a banda toque, por isso ainda está a passos meio lentos, no entanto, o que a gente já pôde obter de informação, Bruno? De valor fixo, estamos falando em algo em torno de R$ 118 milhões de reais ano, ou seja, em três anos, aproximadamente R$ 356 milhões de reais fixos, sem contar as metas, bonificações, o Palmeiras está negociando bastante, também a questão de royalties da empresa, então, o Palmeiras terá porcentagem do lucro, daquilo que for fechado no pacote, então, tudo isso, o Palmeiras está conversando, está negociando, acabou quebrando um pouco o prazo da própria Puma, já que a Puma queria, na semana passada, essa resposta, o Palmeiras acabou não conseguindo provar, provar não, acabou não conseguindo levar para a Puma, o novo patrocinador, não é só o Master que está sendo negociado, as outras propriedades também, no entanto, o Master é o mais importante, porque é o Master que vai chegar na loja para você comprar a camisa do Palmeiras, então, nesse momento, é a empresa que está mais firme no negócio, é a empresa que realmente colocou um valor bem interessante, estamos falando em algo em torno de 118 milhões de reais fixos só pelo Master, é óbvio, só pelo Master é o que vai ficar estampado na camisa, vão ter outras propriedades, placas de publicidade, outras ações de marketing dentro do Palmeiras, mas, neste momento, a Sporting Bet é a empresa que está firme no negócio e pode ser que até o final do mês o Palmeiras bata o martelo e oficialize a Sporting Bet, é uma questão que as partes já começam a ficar um pouco mais otimistas exatamente por esses valores, por tudo que está caminhando nessas negociações, Bruno. É isso, Soler, a gente tem essa questão, por mais que um pouco mais arrastada do que a gente imaginava, se tinha ali a segunda-feira dessa semana como um prazo para se ter uma novidade mais forte, de repente até para encaminhar um acerto, mas é um negócio que está andando e como você falou, Soler, tem muito detalhe, você não fecha um negócio de 118 milhões por ano, seja no futebol, seja em qualquer outro setor assim, é um negócio multimilionário de 118 milhões por ano, que você tem vários pontos ali a serem avaliados, como você já tinha trazido para a gente, Soler, tinham três possibilidades ali no Palmeiras para patrocínio e a Sporting Bet era uma delas, agora já com a proposta na mesa, então a gente vê que a coisa vai caminhando, tem a questão da puma, até o Jason, coloca aqui o gatinho da puma, tá puto, já já lembrava, enfim, muito, mas enfim, quebrando um pouco essa expectativa até da puma para fechar o uniforme e aí, Soler, sendo esse um patrocínio, um acordo para patrocínio master de 118 milhões por ano, você ainda tem alguns espaços na camisa que podem ser ocupados ali por Crefisa, Fan, ajustando valor ou outras empresas que deixam a camisa do Palmeiras com um peso consiga a muito maior. A Leila já deu alguns sinais que provavelmente ela não vai mais com o sinal masculino do Palmeiras, só que aí a gente já trouxe essa informação também, o Palmeiras quer pelo menos 150 milhões de reais na sua camisa sem contar com a própria puma, então, você já está com 118, para você conseguir os 150 nesses outros espaços, talvez você consiga até mais, dependendo da negociação que for feita, então é... E não necessariamente quem está tentando o Master pode só se interessar por outro espaço na camisa, né? Você talvez cede ali ombro e costas para uma empresa, dá para fazer muita coisa, então, está caminhando a passos lentos, que é o normal, né? É o normal ter um pouco mais dessa lentidão no mercado, porque, pô, não é como ir na feira e pedir o cara separar o melhor abacate para você fazer o guacamole depois, né? É isso, né? É um processo totalmente natural, normal, óbvio, que daqui para frente a gente vai ter as próximas semanas, né, Soler? São semanas muito mais agitadas no Palmeiras do que as últimas que a gente viu ali, né? A ausência de jogo por data FIFA, não tinha novidade de mercado, não tinha tanta novidade de patrocínio, tudo isso que ficou morno nos últimos dias, nas últimas semanas, tende a dar uma acelerada agora por questão de eleição, de patrocínio, da reta final de campeonato, então, teremos boas novidades no Palmeiras. Em breve, proposta na mesa, vamos ver como vai ser a negociação, se vai entrar mais alguém com proposta, porque, Soler, posso estar enganado, mas é a única proposta que chegou na mesa, de fato, né, do Palmeiras. Não, tem outras duas empresas também que fizeram, essa daí é a maior. Essa é a maior, sim. Então, o Palmeiras vai avaliar isso e, né, muita gente falando aqui, o pessoal dando opinião, o Babo manda aqui, falando que é radicalmente contra o Palmeiras fechar com qualquer bete e o Wagner Sorati falando já aqui, sendo uma empresa sólida e séria, tem que fechar com quem pagar mais. É nitidamente que o Palmeiras está buscando, né, Soler, assim... E não só quem paga mais, quem vai conseguir, não só quem vai pagar mais, mas também conseguir exatamente os pontos que o Palmeiras vai conseguir com a Puma. O Palmeiras tem participação em royalties, o Palmeiras tem metas contratuais, tem bonificações dentro do contrato. É, o Palmeiras está tentando montar várias negociações ao molde do que foi a venda do Hendrick. De, porra, a todo momento, puta, o Palmeiras, sei lá, vai com a Puma, não estou falando que isso tem, mas, porra, a Puma vendeu um chinelo com o logo do Palmeiras. A Puma vendeu. 2% vem para o Palmeiras, ah, vem 30 centavos, está vindo. É a mesma coisa, pô, o Hendrick, ele entra em campo como titular 75 mil euros, não muda a vida de ninguém. Só que você vai somando, uma hora vai dar 60 milhões. Então, é isso, não estou falando que o contrato da Puma é esse, o Royalty, mas o Palmeiras tem ali porcentagem em cima de venda, de faturamento. Então, o Palmeiras também quer fazer não só esse ponto como, como falou, né, o nosso ouvinte aqui, de, pô, quem chegar com grana, o Wagner falou, quem chegar com grana leva, o Palmeiras quer fazer essa grana virar ainda mais. Então, pô, são 118 fixos, mas dá para ser 118, se eu bater umas metas virar 130? Porra, dá, então vamos conversar para fazer acontecer. E aí, é uma, é uma questão que o Palmeiras está levando firme, levando, pô, no molde que já fez com a Puma, também foi isso, né, com a Puma, quando estava a Puma e Adidas na disputa, o Palmeiras também não cumpriu, teoricamente, com o prazo que estava mais ou menos estipulado. então, passa um pouco, às vezes é normal passar, porque, cara, não é simples, não é fácil fechar de uma hora para outra o patrocínio, a gente viu, só vocês olharem do outro lado da linha do metrô, os caras fecharam rápido, olha a merda que fica dando, toda hora tem alguma coisinha, então tem que tomar cuidado, independentemente se é uma casa de apostas, aí de novo, não é a casa de apostas, por isso nós somos patrocinados pela Betano aqui no canal, que ela é uma vilã, que ela, nossa, ela é malvada, não, cara, é uma empresa, é uma empresa, assim como toda empresa mira o lucro, não é diferente com uma casa de apostas, por, aí é outro, aí a gente entra no outro contexto que, por, as pessoas podem se viciar, mas também se viciam em várias outras coisas, e aí tinha que já ter uma situação interessante de, por, talvez essas casas oferecerem a opção de ter um acompanhamento, de te bloquear em fazer loucura de você, pô, não pode meter milão para jogar, fazer algo, pô, meio consciente, é outro que tudo tem a evoluir, tomara que existam medidas exatamente para evitar com que as pessoas percam o seu dinheiro, por isso que a gente sempre fala aqui, pô, vai jogar na Betano, joga o que está sobrando, na responsabilidade, exatamente, você tem 10 conto, só tem 10 conto, você tem 10 conto para passar a semana, não vai pôr na Betano, bebe o seu 10 conto e investe para você comer, você, pô, ficar bem essa semana e conseguir ter dinheiro na outra semana, não vai investir, você é que pode perder, é um jogo de risco, é um jogo que, pô, tem ali a chance de você ganhar ou perder, que nem o futebol, talvez tenha chance de ir domingo, ganhar, perder ou empatar, então, não é para chegar e ficar torrando dinheiro que você vai se prejudicar, não é esse o intuito, então, é uma empresa como qualquer outra, e hoje, é quem está com bala para investir no Palmeiras, então, não vê como nada demoníaco ter uma empresa de casa de aposta patrocinando o Palmeiras, mas é uma questão também do Palmeiras não só olhar para o dinheiro, e sim como vai aumentar esse dinheiro.